Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo de hoje com uma pergunta aqui muito interessante que uma colega nossa, nutricionista, deixou aqui pra mim, que é a seguinte. Daniele, você demonstra, mostra pra gente tantos estudos e estudos mostrando os benefícios dos fitoquímicos presentes no cacau relacionados à melhora de uma série de sintomas e doenças aí que diversos pacientes nossos apresentam, como síndrome do ovário policístico, diabetes, enfim. E o chocolate não provoca espinha, não tem relação com acne. Você vem falando aí de um dia, você vem falando em alguns vídeos relacionados à pele, à acne, enfim. E o chocolate provoca espinhas ou não provoca espinhas? Enfim, o cacau, na verdade, gente, a gente tem o chocolate e o enganolate, né? O chocolate que possui um alto teor de cacau, não contém açúcar, não contém gordura hidrogenada, esse é o verdadeiro chocolate. Esses chocolates tradicionais, né, ao leite, com açúcar, gordura hidrogenada, esse é o enganolate. Então, não é o chocolate. Na verdade, gente, o que provoca a acne, o que tem relação, o que os estudos demonstram relacionados à acne, se tratando do chocolate, tá bom? Relacionado à questão do leite, principalmente. Porque o leite, o que os estudos demonstram? Que o leite aumenta a produção de IGF-1, o hormônio do crescimento semelhante à insulina. Inclusive, tem estudos em adolescentes com acne que demonstrou que, na verdade, esses estudos avaliaram a frequência do consumo de leite e a quantidade de lesões inflamatórias que esses adolescentes apresentavam. Esses estudos demonstraram o quê? A associação direta entre a ingestão de leite com a acne nesses adolescentes. O cacau, ele é excelente pra pele, o cacau em si. Ele neutraliza os radicais livres gerados pela radiação UVA e UVB do sol, protege contra envelhecimento precoce, tem uma série de estudos que demonstram o consumo do cacau, os fitoquímicos presentes no cacau relacionados à melhora de melasma. Então, o cacau pra pele, ele é excelente, é maravilhoso. Agora, a gordura hidrogenada, o leite, inclusive a gordura hidrogenada, a gordura trans, tem relação direta aí com o aumento de citocinas inflamatórias, de interleucina 1, que é um tipo de interleucina que tem relação com acne. E o leite aumenta IGF-1. Ah, e já tem relação direta com a acne também. Lembrando que IGF-1 leva ao aumento da produção de testosterona. E esse aumento de testosterona aumenta a produção de ácidos graxos livres na pele. E deixando o ambiente mais propício pro desenvolvimento dessa acne, tá bom? Então, é mais relação direta com o leite, com a gordura hidrogenada. E o cacau não, o cacau muito pelo contrário. Ele protege a nossa pele, é excelente pra pele, excelente pra melasma, protege contra os raios UVA e UVB, contra a radiação. E nesses casos é super interessante, sim. Tá bom, gente? Escreve aqui pra mim se vocês gostaram desse vídeo, se ele foi importante pra você. Compartilhem com seus colegas e deixem dicas aqui pros próximos vídeos, pra eu estar gravando aqui pra vocês, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.